Sei não, Lucas Lima Tem dias, Nex Galera, vocês pedem muita arma que eu fico louco, velho Eu nunca fiz uma live só jogando com as armas que eu quero, tá ligado? É sempre com a arma que vocês querem, velho Soltar mais os dedos, cara Ai, ficar atorando o professor chato é uma merda Ai, Lorena, teu professor é chato? Inspira no intact aí, gordão Ô, mano, nada contra intact não, tá ligado? Mas eu prefiro outras pessoas Tem gente que joga melhor, né, velho? O intact tem um jeito e boa, mas tem gente que joga melhor Naquela época, não Claro que tinha Sim, porque foi a melhor época do Airface, Bial Nossa senhora, aí tu tá falando merda Que tinha o intact, o slash O polma, o polma, foi melhor Não, foi nada O melhor tempo foi quando a Union tava ganhando tudo, Tatizinha Que era o Ebay, o Gomes, o Mappo, o Psyco e o Vini Tá doida? O Vini? É, o Vini, o Vini Calvo Gamer Putz, eu não lembro Do Gomes eu lembro, o Gomes até chega a conversar com ele no WhatsApp, super gentil O Engenheiro, né? É Nossa, eu jogava muito Ele jogou na Raze também, velho O Gomes jogou na Raze O Gomes, eu lembro que quando entrou o Open, todo mundo criticou porque podia arma de cache Ele jogava de crise Ele jogava de crise e levou todo mundo, cara Fez um highlight lindo E os caras tudo de XM8 Lá na Yard Eu ficava chateado, velho Eu ficava chateado, mano É que a única equipe que tinha parceria da level up E ganhava os itens da level up era a Razer, tá ligado, velho? Aí o resto todo mundo tinha que botar do bolso pra poder jogar a competitiva, velho Eu ficava puto, mano E aí, Gabriel Duarte? O jogador também era o Pumarola, né? Ah, o Puma jogava demais, velho O Puma era um deus, mano Ai, talentinho Ele foi pra qual jogo? Ele parou pro parar mesmo Ele tá malhando, o Puma agora tá fortão, velho O Puma foi o que namorou com a Tips, né? Foi Aí ele descobriu que a Tips traiu ele Tá ligado? Aí foi e soltou a foto da menina de calcinha e sutiã, velho Obrigado, temos loot, velho Tá abençoado, King Igual o Slash Ah, mas ali, pelo amor de Deus, né, velho? Não, mas o Slash não foi o Slash que soltou, não Foi a própria menina Mas ok Na verdade foi o Slash, sim Foi? Foi ele Que vacilão Mas mereceu Tudo que aconteceu de mim com a menina foi merecido Menina era a maior rata velha que falavam, né, velho? Eu não sei, não Ridículo Tony é o rei do HS Franciele Ótima vez que eu vi ela tava... Não sei, não sou homem pra achar menina bonita Mano do céu, velho Tá, tô zoando, eu não sei Eu não achava atraente, não Ah, eu já sei porque tu não gosta dela Agora eu lembrei Fui eu que te contei Eu vou te falar aqui, Biel Sabe por que ela não gosta dela? Não, não, não Vou falar sim, vou falar Meu amigo Tá ligado, Kobe, o ex-namoradinho dela? Divisro Tô ligado Então, a Franciele era fã dele, tá ligado? Aí Ela era fã do Metal Gear Face Ela era fã dele Meu amigo, velho Tô jogando o que eu sei de Sheetec, hein, mano Aí errei o tiro Aí, ô Biel Ela foi E no evento Agarrou o Kobish, tá ligado, velho? Deu um maior beijão no Kobish e tal Pegou a camisa do Kobish Só faltou dar pra ele Tá ligado, velho? Falei, meu amigo E quem contou isso pra ela na época, não Faz o quê? Foi esse ano, eu acho que eu falei isso pra ela, velho Ela foi e ficou puta comigo, velho Não, não, não Não A questão é a seguinte Ela já fez coisa pior antes Nossa, menina Pelo amor de Deus Não, não vou ficar contando pras coisas Quando acabar a live eu conto Meu amigo Passou da hora Ah, mano, eu sou um cara bem informado, né, velho Explana, explana Eu sou um cara bem informado, velho As coisas chegavam até mim Ela se cortava pra poder chamar atenção Pelo amor de Deus Ele sabe de tudo Não sei de nada, mano Ô, de vidro, você sabia que ela falou pra... Lembra da Ellen? A Japinha? Lembro A Leca Meleca Então Ela falou pra Leca que tava com, acho que câncer, não sei Tava com problema de saúde e que tinha pouco tempo de vida A Ellen também acabou com a vida do... Do Kamikaze, né, velho? O cara ficou na bad, mano Você lembra disso também, ó? Ah, lembro O Kamikaze e o Kaka Kaka Não, mas esses caras, né, velho Porra, eu e o de vidro, a gente tem cada história desse Warface Tá louco O de vidro tem mais do que eu se duvidar Ah, mano O de vidro, você lembra uma vez que o Poma e o Slash estavam acordados? Olha lá a galera do time Acho que foi o Poma, não Acho que foi o T Tava acordado e tal, bem de madrugada E soltou uma foto do Slash, pelado Eu lembro, foi o T Foi o T Porra Os outros ficavam zoando o Slash lá, velho Perdemos o Ponto Charlie Admirador, fez-se a louca É louca que as do CS É mais louca que as do CS? Não sei, velho Eu sei das histórias porque vem até a mim, né, mano? Eu sou um cara, tá ligado? E tem um pouquinho de amizade e as pessoas paradas chegam até a mim, velho Ah, essa Francieli, meu Deus Mas você não tinha raiva dela? Ah, mano, era perfurante, velho Tinha raiva dela antes Não tinha, você ficou com a raiva dela esse ano Ela me chamava de mãe, tipo, era muito amiga dela Ela me chamava de mãe, eu dava conselhos Só que aí, ela pediu os conselhos muito nada a ver Tipo, ela queria ficar com um cara E ao mesmo tempo queria ficar com outro cara Aí depois ela namorou com um cara E falou que tava com outro cara, entendeu? Já é barinho, né, Elton? Ela ficava com muita gente Era rodadinha Não, ela... Isso, ela acho que 14, 13 anos Ela vivia a vida, sabia viver a vida, né, mano? Com 12 anos eu brincava de boneca Ela brinca com a boneca dela, pô Se falar que não respeitou uma história com a Sheetec, mentiu, hein, mano Meu amigo Tá jogando muito Salve, Abimael, Teixeira, tamo junto Tatizinha ficou com... Eu pensei que a Tatizinha... Eu nem sabia das histórias da Tatizinha com o Kobe, tá ligado, velho? Eu fiquei sabendo depois que ela me falou, velho Que eu contei isso pra ela, velho Ela foi e falou Sério, de vidro, isso? Eu falei, sim, por quê? Tu ficou meio diferente É porque eu quase namorei com ele Na época da WFX Falei, meu amigo Pelo amor de Deus, porra Algumas sim, Nex Salve, Pedro Mais ou menos pela Leca Meleca Você só me confirmou, entendeu?